Ô, Magal, o teu problema? Você quer falar do seu problema aqui? Pra galera já saber desde o primeiro problema. Eu sou perfeccionista e brocha. A mulher fica só pensando no perfeccionista. Ela não esquece o outro lado. A audiência já tá esperando lá. Fala, galera do Apito! Estamos aqui eu e Igão pra apresentar o primeiro pior em jogadas do mundo, sendo que eu só vi jogada no Brasil. Mas é do mundo, tá, gente? Eslováquia, fala um país aí. Do mundo? Qualquer um do mundo, então. Peru. Fala mais um país aí. Bósnia. Não tem mais. Não tem, é Brasil, Bósnia, Eslováquia. Brasil, o Peru e o resto. Por que nós ainda estamos aqui? Só para sofrer? Eu acho que eu ainda sei mexer em computador. Vamos ver. Peraí, caralho, já deu play. Eita porra! Caralho, ó a mina viado! Que isso? Peraí, eu quero entender o negócio. Cara, essa mulher não joga profissionalmente. Se isso é a pior jogada do mundo, o que eu faço com a bola é, sei lá. E isso é a pior jogada do mundo? Não, na moral. Peraí, cara. Tem uns takes do Magal jogando bola aí na internet? Não, não, não. É muito ruim. Não, não, não. Pega, dos super copos impedidos, está aparecendo a Peppa Pig, que eu coloquei o negócio do Master City. Magal, você não sabe respirar do lado da bola. Eu não sei respirar andando a ladeira da minha casa. Você não sabe, eu estou um pouquinho gordo, não vai à academia tem um mês. E é difícil viver, cara. É de quando esse vídeo? Não, é recente, truta. Sensacional, mas eu acho que não é pior jogada do mundo isso aqui, não. Ô, mano, não. Agora eu estou falando muito sério. Ela não joga profissionalmente? Não. Como é que você me conheceu? Conta para a galera. Mano, eu conheci o Magal no Lollapalooza. E ele só me encontrou e falou assim, aí... Não, velho. Eu não falei... Mas não tinha intimidade. Aí no Lollapalooza, bêbado, se entende. Foi, eu acho, 2016, né? Foi, eu tinha 42. Diz ele, já tinha 62. Mano, ele falou assim, aí, Gal, na moral, duvido eu beijar três pintos hoje. Mano, ele saiu e deu beijo em três pintos, assim, ó. Tipo, na calça. Do nada, mano. Ele não conhecia o cara e chegava na calça. Eu vou na calça. Na calça não tem... Mas, mano, dá um volume. Dá um voluminho, sim. Dá um... Mano, os caras fazem assim. E ele sai fora. Um carinho que eu fiz lá pra galera. Você imagina o cara chegar em casa e falar assim, pô, uma galzão beijou meu pinto no Lollapalooza. Eu não sabia que era uma galzão. Você não queria que alguém desconhecido na festa chegasse e beijasse seu pinto rapidinho, assim, ó, uma bitoca? Não, eu denuncio, assédio. Tá, beleza. Vamos pro próximo vídeo, então. Caramba, é um viado. Esse aqui eu já gostei. Já gostei do frame. Tá boa. Tá boa, vamos lá. Parece eu, jogando futebol. Vamos lá. Eu vou dar música. Nossa senhora! Olha o dominante, olha o tempo, olha o tempo. Morreu, o moleque morreu. É que o moleque morreu. E a galera tá rindo. Ah, tem que rir, mano. Rir do quê, cara? O cara faleceu. Você não riu no velário do seu pai? Olha lá. Pô, fala assim não. Meu pai... Eu não conheço ele até hoje. É sério. É, vamos pro próximo vídeo. Eu tô um pouco em choque agora. Não fala do meu pai, não. Um beijo, pai. Onde é que você esteja. Onde estiver, estarei. E eu queria mandar um... Não sei o jeito que tá escrito. Órfão. Para, cara. Sabe que brincar com o negócio do meu pai é sacanagem. Ai, cara, brincaram com o negócio do meu pai por muito tempo. Tô brincando. Ô, pai, pelo amor de Deus, tô brincando. Ó, agora que eu tô percebendo. Você em pé e eu sentado é a mesma coisa. É óbvio, né? Você tem quanto? 2 e 10? 1 e 90. Você é de brigar muito, Igão? Não. Cara, eu acho um desperdício isso. Olha o tamanho do cara. Olha o braço do cara. Aí você fala assim, porra, se eu tivesse a carcaça, irmão, era todo final de semana indo pro Villa Country, arrumar confusão. Até porque eu sou baixinho e fraco. E agora tem uma barriguinha. Com o revólver. Eu não consigo brigar. Agora... Gente... A gente já perdeu o contrato com a Coca-Cola, com a Adidas, mas ganhamos com a Taurus, fabricante de revólver aí. Quem quiser mandar uma pistola aí, galera... Não, pelo amor de Deus. Não faz isso não. Gente, a gente não tem compromisso com nada aqui. Olha lá. Eu quero ver bagunça. Eu quero ver gente caindo que nem moleque que morreu. Eu quero ver bagunça. Eu não quero ver coisa bonita. Se eu quiser ver coisa bonita, eu vejo Dragon Ball Z. Dragon Ball é bom. Não é verdade? Dá play, pelo amor de Deus. Eu sou seu filho. Caralho! Eu falei de Dragon Ball. O maluco mandou um... Um Kamehameha ali, cara. Olha lá. Que isso? Ah, não, mas... Na moral... Você fez alguma jogada parecida assim? Com controle na mão, já. Com controle na mão, que eu desvalo. No videogame, você consegue. Bora. Próximo jogo. Eita, pô. Você tem uma moça que viado. Nossa senhora! É o Roberto Carlos? Parece uma bola dente de leite que o cara chutou, não foi não? Deu uma bola o quê? Dente de leite. Tu nunca viu aquelas balas que eu vi no mercado, não? Você tava falando tudo errado. Você tá bêbado, mano. Não, porque eu... Bola escutada? Não tô não. Tá, vamos lá. Calma, deixa. Vai ter um replay mais perto. Foi nos dois. Parece que... Calma aí. Ele deu um ovinho duplo? Ovinho. Caralho, ovinho duplo! Ovinho? Que porra é ovinho, viado? Ovinho que eu tenho aqui, rapaz. Dois ovinhos aqui. Um negocinho. Sem sexo, galera. Vamos falar disso. Você fala o quê? Olhinho, ovinho. Mano, eu costumei a falar, tipo, desde cedo, assim, sainha. Sainha? Sainha. Por que sainha? Galera, comenta nos comentários. Mas ovinho, mano. Ovinho, ovinho. Ovinho. Ovinho de codorna. Que lindo. Mas por que ovinho? O cara que criou, que explique. Eu não vou ficar explicando coisas dos outros. Caneta. Por que caneta? É, isso aí também foi uma caneta. Não foi? Não tem nada a ver caneta, né? Tomou um L. Eu já ouvi muito. L, né? Tomou um L. Quem criou os termos de futebol? Foi bem de hora. Tomou um mindinho de bruxa. Já ganhou assim? Ah, toma, manuco. Mindinho de bruxa, porra. Fraldinho de bebê. Nunca tomou isso no futebol, não. Eu já levei muita fraldinha de bebê. Mindinho de bruxa. Lagriminha de cachorro. Porra, você é profetício? Quando a bola vem assim, ó. Aí você faz assim. Lagriminha de cachorro chama. É sério. É o lance que eu mais tomo no futebol. Lagriminha de cachorro. Nesses novos modos de futebol aí, ó. Era dois pontos. Entendeu? Do modo de futebol que é no campeonato brasileiro? O que você pegou na minha bunda? Achei boa. Ela é boa mesmo. Já ganhei muito dinheiro. Vambora. Coitado do editor. Olha como ele tá. Tá de braço cruzado já. Falando, caralho, que merda que eu vou ter que pegar de material pra editar. Vambora. Mas não é de graça também, né? Netinho. Mexe no computador pro pai aqui, na moral. Netinho, mexe pro pai. Eu não sei o negócio de relacionamento parentesco. O que é cunhado? É pai de quem? Cunhado? Cunhado é o cara que come sua irmã. Caralho. Filha da puta. Filha da puta é de quem? Você. Ah tá, já comecei a entender já. Vambora. Vamos lá. Ó, o bagulho de camerelinha. Camerelinha, Neta. Mas tu achou um gol muito perdido esse? Porra, pra caralho, viado. Mas sabe quem? Quem que você já viu? Qual foi o pior gol perdido? Já viu na história do futebol? Você já falou, é um que é gol perdido. É o cara do próprio time, que é o Chopo Moutin. Eu não sei qual é o nome dele. Põe ainda no bagulho. Do PSG, ele não pode assistir. Eu acho que tem direitos. Inverte o vídeo. 32 bilhões de bruto já. Põe de cabeça pra baixo, inverte as cores e coloca em quatro vezes. Que o YouTube não pega o direito de margem. Editor, lembra. De cabeça pra baixo, inverte as cores. Coloca quatro vezes. E coloca o Kung Lao. A bola ia entrar. Ele para a bola. Ele fala assim, não vai. Tá um a um. Vamos tirar esse gol. É ridículo, você viu ou não? Olha lá. Olha lá, a bola ia entrar. Ele segura. Ele fala, não, aqui não. Aqui não. Você não vai fazer gol, não. É a única chance que você tem que fazer um gol, não. Não é pelado. É chutar num montinho artilheiro. Porque futebol eu não tenho mais há muito tempo. Você é muito fofinho. É lagriminha de cachorro. Montinho artilheiro. Eu pareço o cara da Globo Esporte. Dos cavalinhos, como é que chama? Ah, você liga. Cavaleu, caralho. Nossa, eu fico com o Brau com esse bagulho de cavalinho. Eu fico com o Brau. Cavalinho, mano. Por que você fica com o Brau com o Cavalinho do Globo Esporte? Ele coloca o fantoche pra falar na TV, velho. Fantoche? Tá maluco? Você acha que não existe aquele cavalo? Agora que procurando o Nemo é computação gráfica. Treinaram o peixe, colocaram na quadra e ficaram... Vai, fala. Gude. Avatar é documentário. Por que é que minha avó parece um avatar? Minha avó tem 1,80, viado. Nossa. Vovó, bem. Ô, mas eu vou contar a realidade da minha avó, mano. Ela tem uma parna mecânica. O meu pai tem um pau-robô. Não pode falar agora, tem preconceito com o pau-robô agora? Vai ter um controle. Assim, ereção. Ele aperta. Laser. Pai, desculpa. Mas eu vou herdar o pau dele que ele falou. Vamos embora. Acho que é o último lance, hein? Tem que... Caralho, e Gunner Gunner Skills and Goals. Mentira que isso existe. Calma aí, isso aqui existe. Tem Magal Skills and Goals na Vila County? Que coisa lá, já, hein? Tem lance bom, meu lá. Vamos ver. Tá, peraí. Que coisa é isso? O que é que você tá dormindo na quadra? Tava bêbado. Mas aí... Eu tava muito bêbado. Essa masquinha ou é um gol? Eu não entendi esse lance. Ficar bêbado é muito mais que um gol. Vamos lá. Ô, mas isso aí é uma pena... Você lembra desse lance? Lembro. Foi ano passado. É bom você jogar, hein? Lembra das coisas, né? É, tinha uns 20 quilômetros aí. Mentira. Ó. Nossa senhora. Parece Adriano Imperador. Ó, foi um gol, foi um gol bacana. Tu é destro, tu bate com a direita. Sim. Mas caralho, na moral, essa aqui foi... Ô, na moral, vem cá ver, rapaziada. Você já vê isso aqui. Se eu tomo uma dessa, eu não falo com você nunca mais. Não é possível que alguém veja e você fala assim, pô, esse cara joga muito. Ó lá, ó lá, ó lá, ó. Skills and goals. Ó, um passe. Deu um ovinho nele, ó, ó. Ovinho? Você tá falando ovinho? Aqui é ele, agora eu tô usando as suas. Deixa eu colocar mais goals, skills and goals. Não, coloca doigão primeiro. Vai que eu falei, você quer roubar a minha ideia. Rapaziada, a gente já reagiu aos lances, eu sou assim, do nada. Agora a gente vai jogar um videogame ali. Jogar um videogame. E, rapaziada, se você quer aparecer aqui nos piores jogados do mundo, não precisa ser pior jogado. Você viu aqui que a maioria dos lances são lances lindos. O que é que tem que fazer, Magal? Não, eu não vou falar, você que fala. Tá. Rapaziada, você tem que postar... Estou aqui com o meu corpo, mostrando a minha sensualidade só. Tá. Você tem que ir lá no Instagram e postar o seu lance com a hashtag Apito. A-P-P-I-T-O. Pra você que é no Mobral. Então, vai lá e poste, tá? Pra você aparecer aqui, você ter a oportunidade de seus 15 minutinhos de fama. Assim como o Magal tá tendo, porque logo mais esse programa é só meu. E não esqueça de marcar o arroba Apito Club, entendeu? Seja feliz, o seu lance pode estar aqui, comentado por Rigão e Magal. Ou só eu em breve. Vambora. Então vamos pro gameplay. Beijo pra vocês. Desculpa qualquer coisa, na moral, pai. Um grande beijo. Tô esperando tu... Pra eu poder herdar o... Tem que estar foda. O que é, Magal? Ai, 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 ai. Tá nervoso, né? Tô nervoso. Aí, vamos jogar um Grêmio em Flamengo. Não, não faz isso comigo. Porque, não, eu sou coritiano, mas eu tô sempre contra você. Você acha que começa errado que a gente tá jogando na casa do Grêmio, tem que inverter. Que o controlador fica o mais inteligente sempre. Que o controlador fica com mais... Eu ia falar broxa, juro. Por que eu tô com broxa na cabeça? Não pode ficar com broxa na cabeça. É o fantasma do broxinha que eu chamo. Você nunca pode pensar nisso, cara. Quando você for... Sério, juro. Vai, vamos embora. Cuejar, pode colocar o Cuejar? Pode. Pode, tá bom. É o Marinho? Você colocou o Marinho mesmo? Coloquei, pode. De Marinho. E Gabigol, hoje tem gol, hein? Não fica assim no primeiro do campo. Olha aí, imagina. Semifinal de Libertadores, Grêmio vs Flamengo. Se você tomar um... Mano, o que vai acontecer aqui é o que vai acontecer no Maracas? Não, é sério. Você fica imaginando que é isso mesmo. Claro que é isso, mano. É sério, é sério. Lígio aberto. Ele tá nervoso, mano. Tá tenso. É óbvio que eu tô, cara. Colunia pra frente. Flamengo não... Chega na final de Libertadores de 81. Aí. Ih, já começou errado aí. E o que eu tô fazendo agora também, que eu tô vendo o Fullmetal Aukness, Brotherhood. Eu indico pra galera que gosta de desenho japonês. Muito bom esse anime. Quando o Luiz Roberto começou a zicar o Flamengo, mas o Flamengo não ganha do Atlético Paranaense tem 75 anos. Aí eu ficava assim, ó. Lá em casa, Grêmio retardado. Mentira. Fazendo alquimia. Ah, tá zoando. Pra cortar a zica, pô. A gente tá acostumado a jogar com o Barcelona, não nada. Pega o Grêmio e o Flamengo. Esses caras de overalls 68. É, tipo de cara também. Faz gol não. E olha aí, ó. Ai, 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 ai. Pronto. Faz alquimia, faz alquimia. Faz alquimia. Se o jogo for assim, eu vou jogar a TV, que tá tão, tipo, sem acontecer nada. 0x0 é bom Flamengo. É verdade, vou segurar, boa. Vou fazer isso mesmo. Vou retrancar. Pegue River na final. Você nem, você não vai torcer pra ninguém. Você vai, tipo, ficar neutro. Caralho, eu já disse que eu torço pro Corinthians, olha só. Eu torceria contra se fosse, tipo, assim... Mano, acho que nem... Ah, não, o Santos é assim, mas, falando assim, nem torceria contra se fosse o Santos. Mas torceria assim. Mas se fosse algum rival da capital, pá... Flamengo, não é... A coisa que eu já percebi é que você não pode ficar falando de futebol no Twitter. Eu só faço isso. Você só traz pessoas que te odeiam, entendeu? Por exemplo, se eu falar do Santos, vai ter duas pessoas ali que estão falando do Santos e vão ficar putos. Se eu falar do Corinthians e do Palmeiras, já era, os caras vão ficar putos comigo. Mas eu não aguento, o futebol mexe muito comigo, cara. Nossa senhora, não aperta não, hein, cão. Fique. Nossa, quem que foi esse? Renê. Esse jogo vai ser um gol no finalzinho, 1x0, Grêmio. Para, cara. Não faz isso, não. Vai ficar loucura, hein. Ah, não! Não! Agora temos o futebol! Cebolinha! 1x0 é nóis, hein. Foi o Arão, cara. Igualzinho o lance do Atlético Parnaense. Olha lá, foi o Arão. 1x0 é nóis, hein. 57 minutos do segundo tempo e o jogo fica dramático. A torcida do Flamengo para de apoiar o time. Não, parou não. Parou não. Estamos aqui apoiando. Hoje tem gol do Gabigol. Oh, 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 oh. O cara estava assim lá na torcida do Flamengo. Gol do Gabigol! Hoje não tem! Nossa senhora, vai... Ai, caralho, que bola foi essa? Tudo nosso, tudo nosso. Acalma, calma, calma. Ah, é agora! Ai, 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 o segundo! Ai, 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 o bicho, bicho, bicho! Ai! Não, o que aí? Ah, o time também está muito mongolo. É agora, é agora, é agora! Olha, olha, olha aí! Não! Mano, você está em choque, hein. O Mago vai ficar sonhando com esse jogo aqui, ó. Até chegar a quarta-feira. Para, cara! Não tem tempo ainda. Vamos, time! Sai! Não, o que é isso? Nada a ver. O que foi agora, cara? O que foi agora? O que foi agora? O que? Amarelo, para a cojada! Começaram a operar. Começaram a operar no Magão. Ah, para! Maraca, no Maraca, você é louco! Sai, choque! Cebolinha, a chance do segundo! Nossa senhora! Pera aí. Tudo o que eu quiser O cara lá de cima vai me dar Me dá tanta coragem que eu puder 77 já já vai acabar Não, Gabriel! Gol, gol, gol! Meu Deus, pressão do Flamengo do Flamengo! Gol! Gol! Colômbia, porra! Cuejara aqui, caralho! Representando a nação rubro-negra! Rubro-negra! Um a um é pênalti! Caralho! Meu Deus do céu! Olha, eu passei mal agora! Ele tá nervoso! Sabe quem vem aí? Quem? André Balada vem aí! Não, André Balada não! Você vai colocar André Balada? Vou! Sou fã dele! André Balada já entra inchado de uixi! Joga lá! André Balada, ele já entra pensando na night! Ô, o Ilharão! Tá mal, Ilharão! A área! Cebolinha cruzou na área! André Balada! Furou a bola ridiculamente! Ai, meu Deus! Lançamento por entre a defesa! Vem a batida! Não, Camigão! Não, Camigão! Não! Não tem mais idade pra ficar gritando assim! Cebolinha! E não me faz forças pra lutar! Não canta a mesma música, não! Vamos, vamos... André Balada! André Balada! Huuu! Nosso amor! O que você sabe, eu tenho a idade avançada, velho Qualquer coisinha, o coraçãozinho pode explodir Eu tô passando mal, sério Eu tô passando mal Partei ao vivo e olha no que deu, vai ser o título Eu passei ao vivo e olha no que deu, vai ser o título Eu passei ao vivo, cadê meu boné? Meu boné? Cadê meu boné? Nossa, meu boné, eu nem sabia que meu boné tinha ido parar ali Nem lembrava que tinha vindo de boné Nem lembrava que tinha vindo de boné Eu vou ganhar com o CSA Não, não vai Não, não tem como também Galera, o do tipo do CSA deve ser 12 Qual que é a meta de likes pra esse vídeo? 800 mil 800 mil likes, a gente mostra as calcinhas que a gente tá usando agora Não, no próximo vídeo, né? No próximo vídeo, é Agora não Mas vamos esperar bater de segundo A minha eu peguei da minha avó Quando eu morava com ela, deixei a minha calça A minha filha dental A sua filha dental, você tá usando? Ah, lógico Pra valorizar o pandeirão Muito obrigado, viu galera Ó, o Eja representou em Colômbia aqui E nem tá mais no time Nem tá no time Mas também o André Balada não é jogador de futebol e tava jogando Não tava na balada É nóis, se inscreve Se inscreve aí e deixa o like Eres assim Eres assim Eres assim Eres assim